Como postulante, vocês talvez, não sei se vocês são produzidos nesse que faz ou não, como postulante nós fazíamos todos os dias, era a aspiração de maio. O santuário foi inaugurado no abril do outro ano, em 48, né? Foi? Em 47 nós já começamos a trabalhar, em 48 nós já começamos a trabalhar. E fazíamos a nossa louvaria dentro do nosso refeitório. Tínhamos um cantinho, que hoje fala o cantinho de Xuxa, o santuário largo, né? Nós tínhamos também, tinha um lugar assim, onde tinha um armariozinho. Lá era para nós o santuário que nós íamos construir. E levávamos as nossas contribuições, os sacrifícios que fazíamos durante o dia, no capital de Graças, nesse local, porque o santuário não existia. Mas era para a construção. E isso era o espiritual. E durante a tarde do nosso tempo livre, que sobrava do tempo entre estudo e oração e trabalho que nós tínhamos, ainda sobrava um tempinho para nós trabalharmos, preparando o material para os construtores, no dia seguinte, continuar o trabalho. Então nós íamos puxar a água daquele postinho que está ali na frente do jardim, que vocês já viram aquilo. E enchíamos os tunéis de água, ao lado, onde estava sendo construído o santuário. E trazíamos os tijolos, que estavam colocados mais distante um pouco, e a areia. E trazíamos tudo ali no local para poder, no outro dia, os trabalhadores continuarem com o serviço, sem parar, para buscar material. E assim nós construímos o nosso santuário. Até que chegou o dia da inauguração, o padre Pedro nos veio, disse que de lá da África, para essa inauguração. Não vê, eu estou perto, né? Eu lhe dei longe. Na inauguração desse santuário. Então foi assim que nós trabalhávamos para essa construção. Esse santuário tem muito a dizer para nós. Muito, muito. Nós até, para segurar essa lembrança, como postulantes, nós pedimos a ele fazer uma foto conosco naquela janelinha que está à esquerda daqui, que vai para o santuário. Lá ainda tinha os pezinhos de cedrinho plantado. E ele veio para fazer essa foto conosco. Mas ele deve ter essa foto. Eu não tenho. Então por isso era muito, muito para nós, foi muito importante a construção do santuário. Porque era o primeiro santuário no Brasil. E ainda o Padre Quente na presença da gente. Fazendo conosco essa construção.